Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. E, galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre a DLC Dawn of Ragnarok, né? Aliás, mano, que armadura picuda, né, mano? Olha isso aí, velho! Pelo amor de Deus! Se você ainda não viu como pega essa armadura no jogo, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui em cima, que a gente já mostrou, tá? Pessoal, peço pra vocês que deixem um like matadeiro antes do início do vídeo, auxilia nós, dá essa força. E se não forem inscritos no canal, fica o convite pra conhecer, tá? Se você gostar, se inscreva, que vai ser um prazer enorme ter você aqui. Galera, é o seguinte, de novo, repetindo várias vezes a palavra seguinte. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar em específico a localização do Reda. E me falaram que ele comenta algumas coisas diferentes, tal. Eu não vi, eu não fui atrás dele ainda. Sei onde ele está, mas não fui até lá. Quero fazer junto de vocês, tá? Bom, a localização do Reda, uma delas, né, a primeira que você encontra é aqui, ó. No abrigo de Jorber. Bem no cantinho do mapa, tá vendo, ó? Facinho, é o primeiro abrigo que você encontra logo que você começa a DLC, tá? E chegando nela, o nosso amiguinho está no andar de cima. Eu vi ele lá, eu falei, não, vou gravar pra ver junto com o pessoal, tá ligado? Ó, a esquerda. Olha ele aqui. Alguém te seguiu? Venha, Sublime. Tenho produtos para vender. Eu estava pensando quando você ia aparecer. Empurrando suas bugigangas, como de costume. É bom ver você também. Mas me pergunto, quantas vezes nossos caminhos se cruzarão assim? Algumas, com certeza. Sério? Com o crepúsculo se aproximando? Ainda vai levar um tempo. Você fala com a certeza de quem consegue ver o futuro. Meu olho enxerga bem longe de fato. E mesmo assim, você é bem míope. Quando vier o crepúsculo, não virá para mim. Talvez você não seja tão peculiar como acha. Você também tem um plano? Para o Ragnarok? Locke me ensinou muitas coisas. E eu apliquei as lições dele de formas que nem mesmo ele imaginaria. Ele já iludiu muitos. Principalmente você, pelo que dizem. Está se metendo no que não deve, moleque. Então deixa eu ficar onde devo estar, Sublime. Quer comprar alguma bugiganga? Como de costume? É sempre um prazer pegar suas opalas obtidas com tanto trabalho. E se não tiver opalas, posso te ajudar a ganhá-las. Mais um dos seus esquemas? Certo. Diga o que está pensando. Muitos têm inveja do meu sucesso, Ravi. Gente violenta que quer salotar meus planos nobres. Por sorte, os filhos de Evald são muito solidários com minha situação. Eles também estão loucos para subjugar meus inimigos. Ou seja, você os subornou. Ouro e prata podem ter perdido valor aqui. Mas os anões ainda têm necessidades. E eu posso resolver essas necessidades. Procure os membros que estão na minha folha de pagamento. E eles te fornecerão contratos. Contratos? Palavra bonita para uma tarefa horrenda, sem dúvida. Observe minhas vestes, Sublime. Note, meu cachecol. Em suas viagens, você encontrará muitos parceiros meus, trajados da mesma maneira. Ajude-os e receba uma quantia vultosa que você poderá gastar aqui comigo. Caraca, velho. Olha só, bem que a galera comentou, hein? Hum, pessoal. Mano, ó. Tendo em vista de que tudo isso aqui que está acontecendo, tudo isso que nós estamos vendo, né? Foi lá, 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 lá atrás. Na era do Zizo ainda. Só que está sendo moldado, né? A mitologia nórdica e tal, para Eivor compreender. Vocês estão ligados nisso, né, pessoal? Isso aí já não é duvidade para ninguém. Então o Reda é ainda muito mais antigo do que nós esperávamos, né? Nós achávamos que, pelo menos eu, acreditava que o Reda, né? A sua origem seria lá com Assassin's Creed Origins mesmo, né? Lá com o Bayek, 40 anos antes de Cristo e tal. Mas não, velho. O Reda, definitivamente, pessoal, ele existe... Olha aqui, mano. O Reda existe desde a era dos Zizo. E aqui ele pode ter dado uma brechinha, né? Do que o faz viver tanto tempo. Embora a gente não saiba de fato, dá-se a entender que ele aprendeu técnicas com o Loki. Ou seja, com o Bassin, né? Para viver tanto tempo. Inclusive, ele até comenta, né, com o Havi. Dá-se a entender que ele sabe que o Ragnarok, né? O fim de todo, o desastre, a catástrofe vai chegar e vai levar, inclusive, o próprio Havi. Porque ele fala, é, você, embora com todo esse olhar, ainda é muito míope e tal. Mano do céu. Galera, olha aí, mano. Embora a galera não explique, a Ubisoft não explique. Pouco a pouco, eles vão jogando migalhazinhas aí do que pode ser o Reda, né? Bom, um deus? Não. Um Iso? Não sei. Mas fato é que ele conheceu o Loki e que aprendeu técnicas ainda não ditas aqui, né? Como o deus da trapaça. E quem sabe isso aí é o motivo verdadeiro desse cara estar vivo até hoje. Carambola. Isso foi novidade pra mim. Isso foi novidade pra mim. Então, aqui são os itens de hoje, né? Hoje é dia 11 de março. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Tem aqui o caço glacial, tal, pra galera pegar, enfim, pá. Mas vamos dar uma olhada no contrato dele. Tenho solicitações que podem ou não envolver violência. Tem interesse? Desafio de cara. Isso aqui a gente vai fazer depois, tá, pessoal? Um criminoso foragido foi visto rondando a área. Vamos pegar esses dois aqui, ó. O alvo tem talento em matéria de assassinato. Suspeito que você seja ainda melhor. Quando estiver a fim, haverá contratos te esperando. Preciso ir andando agora. Tchau. Siga em frente. Continuarei aqui. Caramba, velho. Ai, cara, esse jogo. Ai, caramba, esse jogo. Vamos lá. Tem um contrato aqui. Um contrato aqui. Tem um aqui que é macho-alvo, né? Vamos nele. Vamos nele, vamos nele. Tamo chegando. Tamo chegando. Cara, trilha sonora desse jogo. Tá um absurdo, mano. Tá muito bonito. Abra as asas, Suni. Tá ali, ó. Tá ali, ó. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Cola aí, rapaziada. Cola aí. Já era. Prontinho, galera. Aí. Prontinho, galera. Ragnarok. No qual nos contou coisinhas bem interessantes, né? Não convenhamos. Bom, vamos debater. Eu quero que vocês comentem aqui também o que vocês acharam dessa conversa, tá? Se vocês têm alguma outra ideia do que possa ser. Se faz sentido o que a gente tá comentando aqui ou não, tá? E se você se sentir à vontade, me siga nas redes sociais que vai ser um prazer ter a companhia de vocês lá também. Os links todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.